Estou aqui na loja comprando o presente do meu amigo secreto. Na verdade, já comprei, já está aqui na sacolinha já. Marcelo, meu querido, é você, meu amigo secreto. Uma pessoa com quem eu tenho tanto carinho. Você, toda a sua família. Você, desde que chegou, conseguiu encontrar um lugarzinho no coração de todos aqui na Record. Espero que você goste. Já te entrego. Na verdade, olhando as redes sociais dessa pessoa, para tentar me inspirar um pouquinho, eu vi um lugar que essa pessoa já foi, fora do Brasil. Fui atrás de um artista plástico amigo meu. E falei, que tal produzir alguma peça, algum objeto que essa pessoa gostasse? Eu espero que esse presente sirva para recordar bons momentos de passeio, de vidas. e eu tenho a impressão que esse presente vai marcar um pouquinho a vida dela, né? Pelo menos eu acho que marca a vida dela. Escolhidos com muito carinho e eu acho que vai ficar bem legal essa pessoa. Na verdade, é uma amiga, né? E minha amiga secreta é a Mariana Martins. Apresentadora do Balanço Geral Manhã, nossa apresentadora aqui da Record. E vai levar, vai ganhar aí esses presentes escolhidos com muito carinho. Espero que você goste, Mariana. E eu estou deixando aqui agora o presente da minha amiga secreta, que é lindíssima, é muito vaidosa. E eu acho que vai usar muito. Espero que ela goste. Um beijo. Vim aqui comprar o presente do meu amigo X. Acabei fazendo dois em um, prestigiando amigos meus, que tem o presente que o meu amigo X queria, gente. O que será que é? O que será que é? Acho que ele vai gostar. Ele vai gostar, gente? Vamos lá. Hoje eu comprei um presente da minha amiga secreta. É uma amiga, é uma mulher. E comprei algo que tem muito a ver com ela. E ela vai mostrar pra vocês ela abrindo e eu filmando ela. Tá bom? Hashtag fica a dica. É algo que tem a ver com animal de estimação que eu dei pra ela. Quem será que gosta de animal de estimação? Quem tem animal de estimação? E já estou chegando aqui pra deixar o meu presente e pra minha amiga secreta, que é a Lorena Gomes. O meu amigo secreto é? É o Loares Ferreira. Lolo, eu tive muito prazer, cara, de tirar você como amigo secreta porque foi muito fácil escolher esse presente. É um presente que eu escolhi de coração. Espero que você goste. E eu peço a Deus que continue te abençoando, que esse ano que vem seja um ano de muita saúde e muito sucesso pra você também. Essa pessoa aumentou a família tem pouco tempo. Acho que com essa dica eu reduzi, né, pra algumas poucas pessoas. Agora é o meu amigo secreto, meu amigo é o Leonardo Gonçalves, o grande repórter de Anápolis, que eu tenho muito carinho. Fiquei muito feliz de ter saído com você, Leonardo. Um abração. E daqui o seu presente. Espero que goste. Eu pensei, o que fazer pra agradar uma grávida? Que grávida que não gosta de doces e chocolates, que não tem desejos? Então, comprei aqui uma cesta de chocolates para a minha amiga secreta, Manuela Queiroz. Manu, beijo grande. Que 2021 seja de muitas realizações. Que essa criança venha com muita saúde, muita paz e muito amor. Eu sei que não vai faltar. Beijo pra você e pra toda a família. Oi, gente. Então, chegou a hora de revelar quem é meu amigo, a minha amiga secreta. Bom, essa pessoa, eu fiquei extremamente feliz em sair com ela. Eu tenho a maior admiração pela postura que ela tem, por uma jornalista, assim, sabe, de mão cheia. O texto dela é maravilhoso e, ainda mais, apresentando jornal. Então, não preciso dizer mais nada, né? A minha amiga secreta é a querida Fernanda Arcanjo, do Goiás Record. Fernanda, tá aqui, ó, o seu presente e eu espero que você goste. Um abraço. Oi, pessoal. Então, vocês descobriram quem é o meu amigo secreto? Eu tenho umas dicas aí pra vocês, né? A essa altura, ele deve estar recebendo o presente dele. Eu disse que ele é uma pessoa muito querida pelo telespectador da Record TV Goiás, que as pessoas gostam muito do jeito dele passar informação e que ele faz uma parceria aí que todo mundo gosta com uma outra pessoa também aqui da Record TV Goiás. Então, o meu amigo secreto é o Fred Silveira. Fred, espero que você goste do presente, espero que você use bastante também. desejo a você um ótimo fim de ano, que 2021 seja maravilhoso pra todos nós. Tchau, tchau.